A polícia militar de Doutor Camargo prendeu Vinícius de Carvalho Bazana, de 30 anos, em posse de vários produtos sem procedência. Durante a abordagem no Jardim Santa Clara, os militares encontraram em duas bolsas, chicletes, chocolates, um litro de vodka, vários maços de cigarros, moedas, relógio e instrumentos de salão de beleza. Veja nas imagens do cinegrafista, que são muitos produtos que foram apreendidos pela polícia. No momento em que foi algemado e colocado na viatura, Vinícius Carvalho danificou o carro da polícia, quebrando o vidro. Em poucas palavras, o detido falou sobre sua prisão. Pelozando a viatura, eu concordo, foi errado. Foi errado. Mas e aí, por que que eu tava dentro da viatura? Por quê? Por quê? De onde que aqueles objetos ali? Aqueles objetos são os seguintes. Tem o origem videogame e o chiclete eu comprei na Mauá. Mas é muito chiclete ali? Não é, tem até 50, 60. Tem o uísque, vodka aqui, videogame. A um litro. Mas por que tanta raiva e quebrar a viatura da PM? Porque tá indo pra esse dever, São André. O tenente guerreiro do quarto batalhão falou sobre a prisão desse elemento furioso. É, exato. Agora vai se verificar a procedência desses produtos, né? Mas em todo caso, o crime mais grave foi o crime de danos ao patrimônio público, né? Haja visto que ele quebrou ali o camburão da viatura oficial do estado. Bom, e agora mostrando esses produtos na televisão, se alguém reconhece, pode chegar aqui na delegacia de Maringá? É, exatamente. Quem seja o proprietário desses objetos, né? Que entra em contato com a delegacia. Rapaz, o Valentão foi enfrentar a polícia, foi algemado e trouxeram ele pra cá. É, exato. A equipe fez o que tinha que ser feito, né? Que é a detenção e encaminhamento pra delegacia.